Uma arara morreu eletrocutada depois de pousar em um poste. Ela pousou em um poste e acabou sendo eletrocutada. E o Divino vai trazer as informações pra gente. Divino, conta aí. Pois é, Aloares, a gente tá aqui no Serrinha, na rua 1112. E é uma região, por conta da proximidade ali da mata, né, do setor Serrinha, com muitas aves. Inclusive, desde a hora que a gente chegou, Aloares, tem um beija-flor que tá aqui, ó, em torno da nossa equipe. Então tem muito beija-flor, muita arara, muitos pássaros. E os moradores aqui, dessa rua, tão reclamando daquele poste lá, ó. Esse poste, segundo eles, foi colocado na época ainda da Endel. E desde que esse poste foi instalado, Aloares, todo dia morre passarinho, morre arara, morre até urubu. Hoje pela manhã, inclusive, infelizmente, morreu uma arara canindé. O seu João é feirante, ele mora aqui em frente. Chega pra cá, seu João. E ele tava contando essa situação. É muito triste, né, ver uma arara bonita igual aquela ali. Como é que é? Elas pousam no poste e, de repente, já fritam. Elas vêm comer as frutas da Serrinha, né, que dá nas aves, e voam pro poste. É onde elas tomam essa descarga elétrica e caem mortos. Então eu queria que vocês, vocês tomassem um, desse um jeito, tomassem uma providência nesse aí, pra ver se para de matar esses bichinhos, né, que parece que tá até em extinção, né. São animais tão bonitos, né, da nossa fauna. Urubu também morre aí, morre todo tipo de animal. Eles pousam lá no poste e, de repente, já cai no chão, seu João? É, eles pousam no poste, de repente, dá aquele estrondo e ele já cai morto. Então eu queria que vocês dessem uma olhada nisso aí, pra ver se, já, Urubu, já foi três que caiu aí. Queria ver se, olhava, olhava se esse poste tá em culto, se, o que vocês podem fazer. E aí, a empresa responsável por essa área aí, vê o que ela pode fazer. O senhor tava falando que desconfia, que pode ter alguma gambiarra, é um poste com fio de alta tensão, né. Já tem um poste, um fio de pendurado, né, já tem dois fios de alta tensão de pendurado. Então eu acho que existe alguma, alguma corrente passando nesse fio que tão torrado. A gente fica com medo até de se aproximar, né, seu João? A gente vê história por aí de poste energizado, gente que toma choque, perigoso até, não quis nem chegar perto. E aqui, e aqui é uma pista de culpa, ele tá na beirana da pista de culpa. Passa muita gente aqui. Então nós tá com medo de ele ter energia no poste. Nem beirana do erro nós estamos. E outra coisa, tá matando muito os bichinhos. Então nós tá querendo que dá um jeito nisso aí. Obrigado, viu, seu João. Tá aqui a reclamação do seu João, Olóres. E a nossa produção entrou em contato com a Equatorial. Disse que vai enviar ainda hoje uma equipe aqui pra rua 1112, pra avaliar a rede, averiguar o poste, pra ver se é necessário fazer algum tipo de reparo, dar suporte. Então, entender o que tá acontecendo, né? Por que que os animais, as aves, estão morrendo quando pousam aí nesse poste. É, então o risco aí que tá ameaçando aves e também pessoas que passam pelo local, já que ele falou que inclusive é uma área de caminhada, de culpa na região. Então a gente aguarda aí um posicionamento da Equatorial em relação a essa vistoria que vai ser feita aí nesse poste, para evitar mais problemas ainda. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação.